Olá pra você que acompanha o canal do programa Maridos, você que acabou de entrar e tá conhecendo agora Que bom! Aqui você vai encontrar conselhos pra trazer de volta o seu amor, restaurar a relação e não deixar o casamento naufragar sobretudo, né? Devore os vídeos aqui do canal, com certeza vai fazer a diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente Nesse vídeo eu vou falar sobre ciúmes do marido no ambiente de trabalho ou marido quando tem ciúmes de você Nesse vídeo eu vou falar sobre ciúmes no ambiente de trabalho Você é marido, esposa que tem encontrado dificuldade em lidar com um tamanho problema Será que tem solução? Tem sim, eu vou te ajudar Eu vou ler aqui o comentário de uma das seguidoras do canal do programa Maridos E com certeza o conselho que eu vou dar pra ela vai cair como uma luva pra você também Cris, e quando elas assediam seu marido no ambiente de trabalho? Ou seja, temos nosso próprio negócio Eu vou aproveitar e nesse conselho eu vou falar sobre a experiência de um casal que eu atendo durante a terapia matrimonial Eles trabalham no mesmo ambiente profissional Na verdade eles têm duas lojas, uma na frente do outro E as histórias me inspiram Com certeza você marido, você mulher que passa por problemas assim como esse Vão sentir aí também uma acolhida, uma palavra amiga pra saber como lidar com essa situação Ontem mesmo, durante a sessão de terapia com essa esposa que se sente incomodada Porque é uma ex-interferência do marido Passou em frente a essa loja e tudo mais E ela sente aquilo como provocação Na verdade desestabiliza Mexe com a estrutura, com a motivação em continuar trabalhando Enfim, é como se ela voltasse no tempo e sentisse vontade de ir pra casa, jogar a toalha Enfim, né? Aquilo não é algo positivo, é uma energia muito ruim Eu imagino que você esteja sentindo a mesma coisa Se por acaso hoje essa situação tem te desagradado, né? Algumas situações aconteceram e traumatizam Como dessa pessoa que eu atendo, essa querida que eu atendo E outras situações permanecem e viram um inferno na vida do casal, né? Como lidar com isso? Em primeiro lugar, a gente tem que aprender a isolar as situações, né? Ambiente de trabalho é ambiente de trabalho A minha carreira, a minha profissão Isso é muito importante na minha vida E eu não posso permitir que nada contamine Então são ambientes isolados, né? Eu tenho, assumo um personagem Diferente daquele personagem que eu assumo dentro da minha casa Onde ali sim nós temos um vínculo particular Um vínculo de marido e mulher No trabalho não, né? Então eu não posso ver uma situação que me desagradar Que me desagrada E nesse momento tomar uma atitude Eu preciso segurar Reter essa informação Pra lá em casa a gente lavar a roupa suja Ah, mas é difícil isso e aquilo Ok, é difícil Mas então é difícil pra você controlar Certo? Então qual que é o exercício que eu te ensino a fazer nesse momento? Vamos aprender a isolar pensamentos que não são viáveis naquele momento Como assim, né? Eu posso conseguir controlar o meu pensamento? Então vamos lá O pensamento vem, né? Um pensamento negativo, que incomoda E você vai fazer o seguinte Pergunta pra si mesmo Esse pensamento que entrou agora Ele vai me ajudar a resolver essa questão Imediatamente, nesse momento Pra isso que eu estou fazendo Porque você tá no trabalho O pensamento em relação ao marido vem Você consegue resolver a situação do seu trabalho? Com essa informação na cabeça? Não A resposta é não, é claro Então eu vou isolar Vou deixar ele ali Stand by, né? Como se fosse um objeto quebrado Que eu preciso mandar pro conserto Enfim, mas eu não fico andando com esse objeto o dia inteiro Certo? Eu deixo ali E eu retive essa informação Porque eu vou lá e vou consertar na hora certa Eu não vou deixar de falar Mas é na hora certa Porque eu não vou comprometer A qualidade da minha convivência com outras pessoas Ou do meu foco por causa disso Porque casamento é casamento Ambiente profissional é ambiente profissional Ai, tudo bem Eu tenho, né? Essa informação Muito difícil, né? Controlar isso Pensamento Mas não é o pensamento que te controla Hum? É você que controla o pensamento Eles podem vir Mas quem tem o controle é você Então se não tá acontecendo isso Trata de ficar atento Mais lucidez Mais consciência Pra conseguir, né? Agir com mais habilidade Mais sabedoria Então, no momento adequado Eu chego pro meu marido Ou pra minha esposa E digo, olha Aconteceu isso, isso e isso Ou venho percebendo Isso ou aquilo E quero uma solução O que é que você pode fazer Pra resolver essa questão Ou então é Cuidado Nós temos uma qualidade de convivência No nosso trabalho Ou temos tais e tais responsabilidades Aqui em casa também E isso pode prejudicar Tem consequência Então eu gostaria que você ficasse mais atento E defendesse Tanto a nossa relação profissional Quanto a nossa relação aqui dentro de casa E isso é inaceitável Da mesma maneira que eu não faço Eu gostaria que você tivesse mais cuidado E por aí vai, né? Esse jeito de falar Você aprende aqui também assistindo outros vídeos No canal do Programa Maridos Pra aprender a ter mais qualidade no diálogo Pra melhorar essa convivência Então fica aí A dica pra você Que precisa realmente Melhorar a qualidade No ambiente profissional Tanto pra você Como pra vocês enquanto sócias Boa sorte Se você gostou do vídeo Então se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E tá vendo esse sininho? É só clicar Pra receber as notificações Dos novos vídeos que vêm por aí Gostou do vídeo? Então curte E se inscrevam no nosso canal Tchau 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 Tchau